Vamos nos preparar para a DLC de Outer Ring, ela tá chegando aí, faltam duas semanas basicamente e vamos aqui alguns detalhes, algumas coisas que é uma espécie de preparatório que eu recomendo você fazer antes de se aventurar dentro da DLC de Outer Ring. E então antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal, clica aí na descrição para você concorrer àquele Play 5 maravilhoso e vamos nessa para o vídeo. Primeira coisa aqui, vamos falar de farm nesse game, né? Afinal de contas, farmar é algo interessante porque a gente viu nos últimos previews que a galera aí foi jogar o game no level 150 e ainda encontrou uma leve dificuldade, o que mostra que no nível 150 você vai ter um bom desafio ainda, tá? Mostrando que você, nesse level, é o recomendado para a DLC, ou pelo menos parte dele, já que a gente vai ter uma nova mecânica na DLC que vai permitir você ficar mais forte dentro dela. Então também não adianta você farmar no level 200, 300, que eu acredito que não vai fazer uma grande diferença. Mas ficar no level 150 pode ser interessante, porque você vai conseguir testar o maior número de builds, já que você vai ter bons atributos, resetar atributos, etc. Então é o level que eu recomendo. E bem, qual é o melhor farm que tem? O melhor farm, ele fica centrado basicamente na área lá do MOG, que inclusive é a área que a gente vai precisar para acessar a DLC. Então você vai precisar ter essa área desbloqueada de qualquer forma, né? Para você desbloquear essa área, você pode fazer ali a quest do Varré, ou você pode simplesmente ir para a Montanha dos Gigantes, né? E nesse caminho do canto você vai encontrar um teleporte ali que você pode ir para a área do MOG, tá? Essas são as duas formas de você vir para cá. Você vai ter que ter essa área aqui. E bem, existem dois pontos de farms legais que você pode fazer. O primeiro, ele não exige tanto assim, que é nesse ponto aqui, a entrada do Mausoléu da Dynastia. Esse farm aqui ele não exige tanto, mas ele é um pouquinho chato e você tem boas tendências a falhar ele. Você vai para esse ponto aqui, você vai descer um pouquinho para a esquerda e você vai chamar o cavalo. Você vai na direção reta com o cavalo, onde você vai encontrar uma arvorezinha branca. Aqui você tem que parar de correr com o cavalo e meio que andando com ele, numa velocidade normal. Um pouquinho para a esquerda você vai pular e tentar dar dois pulos com o cavalo ali. E ali você vai conseguir, se você fizer isso certo, você vai cair num pedaço de rocha. Então você vai jogando o cavalo para a sua esquerda, pulando duas vezes, onde você meio que vai travar numa arvorezinha. Tenta pular de novo, você vai cair um pouquinho para baixo e você vai pular de novo. Onde você vai conseguir acesso a umas plataformas ali. Você vai seguir um pouco mais adiante, onde você vai chegar numa última plataforma, no último penhasco. Às vezes até vai ter uma mensagenzinha no chão ali para você, tá? Então você vai ficar bem na pontinha desse local aqui e você vai dar dois pulos com o cavalo. Mas dá dois pulos longos. Você pula e quando você já der aquele pulo que já deu, aquela distância, você vai e pula de novo. Você vai tentar dar o máximo de distância. Não aperta rápido dois pulos, senão pode dar errado. E aí você vai ficar clicando no botão de ataque do personagem. Vai ficar atacando no ar e caindo infinitamente. Vai levar mais ou menos um minuto aí e você vai ganhar 90 ou 100k de almas se você tiver aí com alguns talismãs, tá? Então isso daí é a forma de você fazer. Eu acho chato pra caramba fazer isso aqui porque até você acostumar a chegar aqui, você vai cair várias vezes. E ó, várias vezes mesmo. Mas você vai ganhar basicamente 100k de almas por vezes que você está fazendo isso aqui. Pode ser interessante, tá? Mas o segundo método que eu acho mais legal é meio que dois em um, né? Porque você vai pra entrada, simplesmente é a entrada do palácio ali, né? É o primeiro local que você chega, tá? Um deles é você ter um arco e flecha e você vai ficar lá embaixo mirando no bicho que está lá, né? Atirando nele com arco e ele vai andar pra você e ele vai cair. Então essa aqui é uma forma legal. Aqui você vai ganhar em média 18k de almas e tal. É um número interessante, você faz isso muito rapidinho porque a bonfária está do lado. Mas o outro método que eu acho bem legal, mas esse aqui requer que você tenha derrotado o boss final. Porque você vai precisar da espada da Elden Beast, que é a espada de quando você derrota ela, né? Que é a espada sagrada da Relíquia. Essa espada aqui, tendo mais 7, né? Ela já funciona bem, mas ela não precisa estar upada também se você não quiser upar, tá? Mas vai ser melhor. Então você vai pra esse localzinho aí e você simplesmente vai utilizar a skill dessa arma, né? A skill dessa arma vai limpar a área gigante de albináuricos que tem ali logo em frente à fogueira. E você vai ganhar mais 20k de almas ali e você faz isso também ligeiramente rápido. Então você consegue 100k de almas, acredito eu, com uma consistência. E muito mais rápido do que você fazer o primeiro método de você ficar bugando, caindo com o cavalo. Eu particularmente acho horrível. Tem outros pontos que você pode cair com o cavalo que funciona também, mas enfim. Eu prefiro muito mais esse método. O método do arco e flecha são os melhores métodos aí pra você farmar dentro de Elden Ring no momento. Outra coisa é você pegar as lágrimas que servem pra você resetar o seu personagem, né? Essas lágrimas elas são muito úteis porque você vai querer resetar builds. Eu acho que uma das coisas mais legais dessa DLC vai ser você testar novas armas. Ou seja, você vai precisar talvez estar resetando as suas builds aí em vários momentos, né? Inclusive tem uma coisa sobre resetar builds que eu vou falar mais pra frente também. Então fiquem atentos aí que as marcações estão todas embaixo, tá? Então vou mostrar a localização de algumas lágrimas que você pega. Que são ótimas pra você deixar já guardado ali pra você resetar suas builds das melhores formas que assim você quiser, tá? A primeira ela fica numa construçãozinha ali na área de Laidle. Aqui existe um inimigo que ele tá ajoelhado no cantinho. Quando você atacar ele ele vai se transformar num bicho, naquele leão. E ao derrotar o leão você vai dropar uma lava ao tir. Próximo aqui da estrada da iniquidade, quando você tá indo pra mansão vulcânica, né? Você vai descer um pouquinho mais, você vai encontrar um inimigo ali também perto da fogueira. Quando você atacar ele ele vai virar aquele inimigão gigante ali, né? Cheio de minhoca. Então você derrotando ele também, você vai dropar mais uma lágrima larval pra você. Indo lá pra mansão cariana, né? Você pode ir aqui pros fundos da mansão de Cara, se você pegou essa bonfire. Então você vai descer um pouquinho o caminho e próximo desses pedaços aqui, você vai encontrar um fantasma ali, né? Que ele vai apontar e vai dropar as lágrimas. Que inclusive depois de 500 horas jogando eu descobri isso aqui. Eu não sabia da localização dessa lava. É muito incrível como a gente tá sempre descobrindo coisas de Aldering, né? Então você ainda encontra um setzinho, uma roupinha aqui daquelas inimigas ali que fica na Renala. Eu não sabia, realmente eu não conhecia isso aqui. Isso que foi muito legal de descobrir. E próximo aqui também, se você viajar aqui no Observatório Real, né? Você seguindo esse caminho aos cantinhos, você seguindo bem ao canto ali, você vai ver que existe uma plataforma que você pode cair com um cavalo. Caindo ali naquela construção, né? Você vai ver que tem ao canto uns palanquezinhos de madeira. Então você pode cair ali naqueles palanques. E logo vai ter uma entrada na frente onde você vai encontrar um NPC ali, né? No caso aqui, como eu já avancei no game, ele faleceu. Mas ele vai tá vivo. Você pode pegar o sino dele se ele já tiver falecido, né? Mas você vai pegar aquele e vai vender algumas... Acho que são duas lágrimas pra você. Então são mais duas aí que você pode ter no seu inventar. Outra fica aqui mais ou menos no meio do lago. Bem nessa divisãozinha aqui, né? E você vai encontrar um siri gigante ali. Você vai derrotar esse siri. Ele vai se transformar naqueles reminentes maravilhosos. Todo mundo ama esses inimigos. Esse inimigo é lindo, nossa. E aí derrotando ele, você vai derrotar mais uma lágrima larval. Até você morrer bastante, né? Antes de você conseguir. Tem um que fica na Vila dos Albinauricos também ali. Né? Você pode ir na Vila dos Albinauricos. Explorar ali. Vai ter um inimigo, um boss na parte de cima. Ele fica perto daqueles caixões ali. Você consegue pegar mais uma lágrima larval aqui nesse local também. Indo pra Lengrave, logo ao sul ali, a gente tem o Lago Aguil, né? Um pouquinho subindo ali o Lago Aguil. Você vai encontrar um inimigo ali parado, olhando pro nada. Quando você atacar ele, ele vai se transformar. E aí você vai e derrota ele também. Né? Você vai conseguir uma lágrima larval, mas você vai ter que derrotar ele como um urso. Esse urso é horrível também, né? E indo mais ao sulzão ali de Kaelid. Né? A gente vai encontrar aquelas tumbazinhas, né? Aqueles caixões. E lá no final vai ter um bichinho ali que você ataca ele e vai se transformar num troll. E ao derrotar ele, você vai dropar uma lágrima larval. Indo também para a Montanha Dois Gigantes. Mais ou menos nesse ponto ali perto dos Campos de Neve. Você vai encontrar também um inimiguinho ali. Onde você derrotando, né? Esse grupinho de inimigos. Eles vão virar um ursão gigante ali. Que é... Isso aí você pode deixar para depois se você quiser. Fica tranquilo que esses ursos ninguém merece. Existem outras opções de lágrima larval onde você pega, né? Uma delas é o Vendedor Mercador Abandonado. Que fica logo ali no Rio Siofra, né? Que é o primeiro mapa underground que você vai pegar. Então você vai para o meio ali. Você vai encontrar uma espécie de construção onde você pode subir as escadinhas, né? Tem até aqueles inimigos fantasmas ali. Então subindo essa escadinha aí você consegue seguir entre os palanques um pouquinho ali à frente. Então você vai seguir todo o caminho depois que você cair nesses palanques, né? Que mais à frente ali logo você vai encontrar um mercador. E ele vende três lágrimas, se não me engano, né? É um número bem interessante para você, tá? Então vale muito a pena você pegar nesse mercador aí. Existem outras opções de lágrimas também. Que ficam lá em Noxtella, né? Noxtella existem aquelas bolas lá que te atacam, né? E elas ficam dentro dessas casinhas aqui, né? Uma fica mais ou menos nessa posição. A outra fica mais ou menos nessa posição aqui. E tem uma outra que aparece nessa ponte, né? Então você em Noxtella, você provavelmente explorando aqui você vai encontrar algumas lágrimas interessantes para você. Então vale a pena dar uma explorada, né? E também tem uma outra assim que tu entra em Nocron, né? Logo na entrada de Nocron. Tem uma casinha ali onde você vai conseguir pegar mais uma. Então assim, são várias lágrimas que dá para você pegar. Dá para resetar muito a sua build, né? E essa daqui é uma das que provavelmente você passou desapercebido. Então vale muito a pena pegar essas aqui. Talismãs. Bem, talismãs eles podem ser muito individual. Então eu vou passar por cima de só alguns mesmos assim, tá? Mas talismãs eu recomendo você pegar muitos deles. Como por exemplo, talismãs que aumentam atributos. São legais, né? Esse aqui do Grande Jarro é muito interessante, por exemplo. Porque ele aumenta sua carga de equipeload, se assim você quiser. Mas como você talvez vai farmar para DLC. Eu acho que talvez você vai conseguir colocar uma quantidade de fortitude interessante. Então eu acho que você não vai querer pegar o Grande Jarro. Talvez não seja tão útil assim. A gente tem o talismã do escudo grande com brasão de dragão. Que aumenta a negação de dano físico. E a maioria dos inimigos também dão dano físico. E pelo que a gente viu na DLC, muitos deles dão dano físico. Então é interessante pegar. Bem, o escudo você pega aqui no canal de drenagem. Lá na área de Míquela mesmo. E você vai passar por todas aquelas árvores. Você vai escalando, né? Passando por aquelas árvores. Onde você vai chegar no momento que você vai subir em uma dos galhos. Que vai ter uma entrada para o topo de uma igreja. Vai ter um buraco no telhado do topo dessa igreja. E lá embaixo você vai ver uma daquelas baratinhas, né? E lá você vai conseguir pegar esse talismã. Então ele é interessante. Ele pode ser bem... Pode funcionar muito bem aí, dependendo, né? Mas cara, um dos talismãs que eu sempre gosto muito de usar. São os talismãs de escorpião. Porque eles aumentam o tipo de ataque, mas diminuem um pouco... Você toma um pouco mais de dano, né? Então, por exemplo, o talismã mágico aumenta o ataque mágico. É muito bom para builds de magia, por exemplo. Esse aqui você pega fazendo a quest do Célvius. Antes de você concluir a quest da Hany, você precisa fazer a quest dele. Antes de você dar aquela espadinha para a Hany lá. Senão você não consegue. Esse aqui é um talismã que é bem fácil de perder. E os outros talismãs, como por exemplo o de fogo. Você pega lá perto de Guilmi, né? Que é no Forte Laed. O outro talismã que aumenta o dano sagrado é perto aqui da igreja, né? Onde você vai ser invadido. E você vai conseguir dropar esse talismã. E o de choque, ele fica aqui nas catacumbas de Windham. Que você também precisa daquelas duas espadinhas para você colocar aqui. E você vai pegar o outro talismã. Então, eles são interessantes também para você aumentar dano, né? E como na DLC, possivelmente, a gente vai ter algumas builds focadas nisso. E óbvio que vamos ter bagias desse tipo adicionadas. Isso aqui pode ser muito interessante, tá? E também temos aqui o fragmento de Alexander. Que aumenta o poder de ataque das habilidades. Então, armas que utilizam habilidades. A gente vai utilizar isso aqui. Então, ela pode ser útil para, com certeza, algumas armas que vão ter ali na DLC. Que você queira testar. Você precisa fazer a quest do Alexander. Que tem aqui no canal, inclusive. Enfim. Mais um que, cara. Eu acho que vai ser muito bom na DLC. É a Insígnia da Espada Lada Apodrecida. Que ela aumenta muito o poder de ataques consecutivos, tá? E a gente viu que a gente tem as artes marciais que atacam muito rápido. A garra de besta que também tem um moveset que ataca muito frenético, muito rápido. São movimentações muito rápidas. As próprias lâminas ali, invertidas, né? Que ficam, aquelas duas, tipo, aquelas duas katanas invertidas. São ataques rápidos. Então, muitas das skills aqui, elas são focadas nas armas, né? Elas são focadas em ataques rápidos. Então, eu acho que esse talismã vai ser muito útil e efetivo na DLC, tá? É um palpite que eu dou. Esse talismã, essa Insígnia aqui, você pega fazendo a quest da Millicent, tá? Então, você vai precisar fazer a quest dela toda. E ele pode ser perdido, né? Então, se você perdeu a quest da Millicent, você não vai conseguir ele. Mas, você pode conseguir se você derrotar a Millicent. Um outro que aumenta também o poder de ataques suscetivos, mas é menos que aquela mãozinha, né? Tipo, aquela... esqueci o nome. Mas é uma mãozinha, vocês estão vendo o ícone aí. Que é quando você mata Millicent, né? Então, você consegue isso aí. Você só consegue um de cada. Então, a não ser que você tenha mais NGs, né? Então, em um NG só, em uma gameplay só, você consegue um de cada. Então, eu recomendo você fazer a quest da Millicent, se você ainda não fez, pra pegar a Insígnia do Espada Alada, porque ela é a melhor versão. E se você conseguir as duas, pode ser melhor ainda, dependendo, porque você pode colocar as duas e elas vão acumular, tá? Então, é interessante também. Mas, se você tiver essa aqui, eu acho que já vai ser bem interessante pra DLC. Então, esses aqui são os talismãs. Bem, e uma coisa que não pode faltar pra quase nenhuma build, são esses dois encantamentos aqui, tá? O Voto Dourado, que aumenta o ataque e a defesa do usuário e dos aliados. Esse aqui quer um pouco de mais de fé, né? Que é 25. Mas o Chama, com Seda Me Força, você consegue com 15 de fé apenas. Então, é bem fácil de usar. Ele aumenta o dano físico, o ataque físico. Então, cara, são duas... Assim, pra mim é must have, quase. Por todo Eldering, eu acredito que elas não vão decair na DLC, porque... Pô, eles aumentam o ataque e defesa e a outra aumenta o ataque físico. Então, é algo que não vai ficar defasado ali pra DLC. E são habilidades que vão te ajudar. Então, eu recomendo você ter essas duas aí. Ou, pelo menos, a da Chama, se você não tiver uma build de fé, por exemplo. Pra conseguir essas duas skills aqui, não tem muito mistério, tá? Cada uma fica em áreas bem específicas. A Voto Dourado ali, você pega nessa cabana do Rendido, né? Que fica logo na entrada aqui, quando você estiver indo pro Monte Guilmir, né? Tem essa cabana aqui. E a outra, né? A da Chama, ela fica no Forte Gael, né? Esse Forte Gael aqui, você vai ter que dar uma voltinha nele por trás, onde vão ter dois inimigos, né? Aquelas carroças com a cabeça que atira fogo. E ali vai estar esta skill pra você. Então, pra mim, sem sombra de dúvidas, são duas habilidades que valem muito a pena. Elas são muito úteis, tá? E bufam o seu personagem de uma maneira fenomenal. Bem, e não menos importante, na verdade, muito importante. Se você ainda não pegou todos os sinos, vamos lá, né? Eu vou mostrar aqui umas localizações mais rápidas pra vocês. Os sinos são pra você poder fazer upgrade nas armas, nos fantasmas. E você vai querer ter pedras pra isso, né? Então, a gente vai precisar dessas pedras pra upar as armas que a gente pegar na DLC. Então, vamos lá. Vamos mostrar a localização de todos aqui, onde você vai pegar os sinos pra você upar os fantasminhas. E pra você upar todas as suas armas, até mais nove, tá? Pra pegar umas dez, relaxa, mais pra frente do vídeo. Bem, vamos começar aqui com as pedras de forjas, né? Os sinos das pedras de forja. Você pega uma no túnel aqui de Raya Lucara, nessa posição aí do mapa. E a sombria, você pega aqui no túnel de Célia, lá em Kaelid. Então, essas aqui são as duas primeiras onde você vai pegar. O próximo sino de pedra de forja, você vai pegar no túnel selado, que fica bem aqui pertinho, né? Nessa dungeon pertinho da cidade de Laidl. E a próxima, ela fica perto daquela mini térvore, também no mapa, ali no terceiro mapa de Laidl. Onde você vai pegar o sino pra pedras sombrias de número 2. Bem, as de número 3 fica já na montanha dos gigantes. Nesse ponto aqui no mapa, que é as ruínas de Zamor, né? E lá dentro, ali, você vai encontrar um baú onde você pode pegar o sino de número 3. E o outro, né? De sombria, de número 3, ele fica nesta área, perto daquele lago congelado, né? Tipo uma igrejazinha ali. E mais pra frente mesmo, você vai encontrar um cara caído ali. Você vai pegar. Facinho, não precisa fazer dungeon nenhuma. Bem, o resto vai ficar tudo em Farang Azula, né? Então, tem esse ponto aí que você vai viajar logo de frente pra Bonfire, ali. Você vai pegar a de número 4, de Pedra Sombria. Quando você derrotar os Godskins, né? Que é um boss que você vai ter que derrotar no game. Você também vai pegar a número 4, de Forja Normal, aqui. Ali, próximo do Maliketh. Antes de você ir pro Maliketh, vai ter um elevador. É só você descer, né? Que vai ter uns bichinhos ali no altar. Você vai encontrar o de número 5. E aí, né? Você já tem todas as pedras de 1 a 9 pra upar todas as suas armas, beleza? Agora, vamos lá pra pegar os sinos pra upar os espíritos, né? Primeiro, vamos pegar os lírios dos túmulos, né? A primeira vai ficar naquelas catacumbas de Widham, que fica subindo pra você ir ali pro Monte Gelmir, né? Então, vai ter essa tumba aí, onde você pode pegar. Que, inclusive, tem um dos talismãs que a gente falou aqui no vídeo também, que vale a pena pegar aqui. A número 2 fica na montanha Dois Gigantes, tá? Então, você vai pra esse ponto aí do mapa, vai ter uma dungeon ali. E nesta dungeon, você vai conseguir, derrotando o boss lá, pegar também aqui esse sino. E o último sino, né? De tumba, você vai pegar lá em Farã Azula. Você vai pra esse ponto aí, que é essa bonfire, né? E você vai voltar o caminho, onde vai ter um elevador ali atrás. Então, você vai descer esse elevador, você vai estar na área de baixo ali. Então, você vai meio que ir pelo canto, pra você conseguir chegar até um riozinho, ou até um laguinho ali. Que tem ali, né? E lá no final do lago, você vai pegar o sino de número 3, né? Da tumba, o que é muito bom. E só pra finalização, né? Vamos pegar os fantasmas aqui. Bem, os dos fantasmas, eles ficam, os dois, né? De três, eles ficam no subsolo. O primeiro, você vai encontrar lá na cidade de Nokron. Então, logo que você entrar em Nokron, vai ter um pedestalzinho ali, né? Uma cúpulazinha, vai ter um bicho caído ali, você vai pegar esse sino. Provavelmente, você já tem, né? Você vai seguir todo o caminho de Nokron, né? Onde você vai lá pro final, onde você vai enfrentar aquelas gargulas gêmeas. Naquelas gargulas gêmeas, você vai pegar o caixão que tá ali. Onde você vai ser jogado pra outra área do mapa, ali, né? E neste ponto, desta outra área do mapa, você vai encontrar um outro caixão. Onde você vai ser levado pra cidade ali, de Nokstela. Seguindo em frente, você vai chegar em Nokstela. E em Nokstela, né? Você vai subir as escadas ali. Você vai depois virar um pouquinho à esquerda. E você vai entrar numa sala que tá cheia daquelas mímicas loucas lá. E lá, você vai conseguir pegar, né? O segundo. E o terceiro, ele fica na árvore sacra ali, né? De Míquela. A gente vai pro canal de drenagem, né? E ali, a gente vai descer todas aquelas árvores. Vai ter a igreja, onde a gente vai pegar um dos talismãs que eu falei aqui no vídeo. Descendo essa igreja, né? Você, de frente pra igreja, indo pro caminho da direita. Onde tem várias, várias daquelas bichinhas, aquelas baratas, né? Você vai chegar e descer lá embaixo. Onde vai ter, tipo, um mini cemitériozinho. E lá, vai ter pra você pegar, né? O sino do fantasma, beleza? Então, os fantasmas você pega aqui. E bem, é isso, né? Deu pra gente pegar e deixar tudo mais dez que você precisar pegar aqui. Ou deixar já de preparo pra você upar os seus itens 100%, tá? Então, últimas considerações aqui. O primeiro é sobre o backup de save. Como eu falei, você tem lágrimas larvais aqui. Mas, se você tiver com poucas, se você já tiver usado muitas. Mas, se você tiver ainda algumas no inventário. Eu recomendo você aprender a fazer o backup de saves, tá? Você tem backups de saves diferentes. No PC, você tem que ir num caminho, numa pasta. No Playstation, tem uma forma. No Xbox, tem outra. Você vai ter que dar uma pesquisadinha sobre isso, tá? No meu vídeo sobre os finais. Eu explico um pouco sobre isso. Como você fazer todos os finais de uma vez. Tá? Mas, fazendo backup de save. Você consegue testar builds mais tranquilo. Então, você faz um backup do save. Reseta sua build. Testa lá. Ah, fiz besteira. Tá errado. Tá ruim. Você volta aquele save. Você não vai precisar ficar gastando lágrimas, né? Então, é uma forma interessante de você conseguir testar algumas builds. Principalmente na DLC. Eu acho que vão ter mais lágrimas na DLC pra você resetar sua build, claro. Mas, pode ser não o suficiente pra você. Isso aqui pode ser uma fórmula de escape. E, por último. Acesse o MapDini, cara. O MapDini de Eldering, né? É só você digitar Eldering, MapDini. Que você vai encontrar um mapa. E você pode filtrar tudo, né? Então, tudo que eu falei aqui, cara. Muitas das coisas, você vai encontrar ali no MapDini. Então, se você ainda não pegou todas as sementes pra upar. Por exemplo, seu personagem no nível máximo. Vai lá, né? E digita ali. Ou pesquisa a semente ali. Vai ter que estar em inglês, né? Mas, se você pesquisa, você vai encontrar onde estão todas as sementes. Você quer um item X. E aqui vem as pedras mais 10 também, pô. Eu quero a Somberstone, né? A pedra de sombria 10. Aí, você vai procurar ali. Você pode filtrar só por pedra, se você quiser. Então, você tem tudo isso aqui no MapDini. É uma forma interessante demais de você pegar todos os itens. Pra também esse vídeo não ficar durando uma hora e meia. Deu mostrando tudo pra vocês, né? Eu quis mostrar mais os principais aqui. Então, basicamente, meu povo. É isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no Popô. Até a próxima. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E aí Obrigado.